E aí meus amigos do canal Pátria Bala Conservadora, mais uma vez nós estamos aqui na Orde Atalaia. Vou fazer esse vídeo aqui mostrando o monumento aos formadores de nacionalidade. Então aqui na minha frente, primeiro eu tenho aqui o famoso Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Logo atrás eu tenho ele, o Zumbi dos Palmares, aqui ao lado o famoso José Bonifácio de Andrada e Silva. Ao lado do José Bonifácio eu tenho aqui o D. Pedro II, esse senhor barbudo aí, espartano. Aqui foi esse chapéu bonito, elegante. Temos Joaquim Nabuco. E aqui ao lado, quem acerta, vamos lá, escreve no comentário quem selece aqui. Uma mulher bonita. Então, vamos lá, essa aqui é a famosa Princesa Isabel. E aqui ao lado, se não me falem mais, é o famoso Marechal Deodoro. Coitado, levaram a placa dele aqui embaixo. Levaram a placa do homem. Mas se não me engano é ele, Marechal Deodoro. Aqui ao lado é o famoso José Maria da Silva, o varão do Rio Branco. Some aqui. Elegante. Vamos partindo para o outro. Esse aqui é o Getúlio Vargas. Aqui ao lado dele, temos o Juscelino, o Puscheque, de Oliveira, o famoso JK. Então, esses são os formadores de nacionalidade. Eles estão localizados aqui na Orla de Atalaia. Então, meus queridos amigos, você que não é inscrito no canal, dê essa força para a gente aí, colabore, se inscrevendo, tá? Curtindo o vídeo, que é muito importante para o YouTube poder divulgar para mais pessoas e divulgar essa cidade linda aqui, é Aracaju. Até mais. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.